Fala comigo pessoal, beleza? Meu nome é Eduardo Custódio e nesse vídeo eu vou mostrar para você como você vai fazer para abrir uma conta numa corretora de futuros, para poder negociar diretamente no mercado americano, sem intermediário, diretamente numa bolsa centralizada pela CME Group. Se você não sabe o que são contratos futuros, eu já deixei aqui na tela para você observar. Então são taxa de juros, equities, FX, que são moedas, metais, energia, agricultura e multi-indexados. Beleza? Então eu vou mostrar como eu cheguei nessas empresas, que são várias empresas. Foi através do Vitor, nosso amigo aí, que me deu um bizu e desse bizu eu consegui converter para poder fazer um vídeo legal para vocês. Beleza? Então vamos lá. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixe seu like, compartilhe o WhatsApp, Facebook, Telegram e vamos ao vídeo para a gente saber o que nós temos que ver para poder ter a confiança, né? Porque nós estamos entrando num mundo totalmente diferente. Poucos de nós falam inglês, então às vezes até no tradutor ali você se enrola. Nem são todas as corretoras que tem o chat, às vezes você consegue falar somente por e-mail e por aí vai. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer. Primeira coisa, lembrando que, qual a finalidade ou interesse de negociar diretamente pela CME Group? É porque lá você tem volume real. Como a gente trabalha com o método iCoffee, a gente quer trabalhar com o volume mais próximo da realidade. Então esse seria o volume real. Lembrando que é mais do que comprovado que o volume de Forex, você também pode fazer suas operações tranquilamente. Não tem problema. É só você achar pares de moedas com similaridade. Ou mesmo índice ou o que for. Beleza? Mas esse vídeo é para quem ainda não acredita que dá para operar o mercado de futuros usando o Forex, através de CFDs, no caso, CFDs e Forex. O cara quer operar volume real. Então somente dessa forma aqui que você consegue operar volume real. Vamos ver como você faz isso e tirar possíveis dúvidas. Qualquer coisa deixa no comentário. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa, você vai vir nessa plataforma aqui, Multicharts. Multicharts é uma plataforma tipo ProfitChart Thread que nós temos aqui. Então você vai vir na Multicharts. Você vai vir em Brokers. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E aqui no Brokers, você vai ter todas as parceiras dessa plataforma. Lembrando que nos Estados Unidos existem várias plataformas, mais de 30, 40, 50 plataformas para você poder negociar. Mais à frente eu vou dar o exemplo de mais duas e a gente vai poder ver. Então o que você faz? Você vem aqui, você vê uma corretora, você vê uma corretora, clica em cima da corretora e vê se essa corretora, ela é registrada, né? É cadastrada na CME Group, porque como eu disse, nós estamos entrando num mundo que a gente não conhece. A gente não sabe se você pode ver um anúncio aí de uma corretora de futuros e às vezes é algum esquema aí de pirâmide, sei lá, como a gente sabe que existe. Beleza? Então eu não vou clicar porque eu já deixei aqui tudo acertado. A gente já tinha deixado aqui já essa página. Beleza? Então como eu falei, você vai vir, esse link eu também vou deixar na descrição, que é o link aonde você vai encontrar a corretora que você está procurando. Então para facilitar e deixar bem rápido, nós vamos dar um exemplo aqui. Depois você vai procurar por conta própria, beleza? Então aqui, AMP Futures, a gente vai vir aqui e nós vamos ver AMP. Então essa AMP, que tem sinal da CQG e da Ritmic, ela é registrada aqui na CME Group. Então a gente clica em cima, aqui tem o site. Então fala o que ela negocia, fala o tipo de produto, futuros, opções, agricultura, energia, mesma coisa que nós falamos. São contratos futuros, a língua, país situado nos Estados Unidos, a maioria deles aqui são nos Estados Unidos. Nem todas as plataformas são americanas. Aqui tem um e-mail, beleza. Então você consegue saber que essa corretora, ela tem parceria aqui, é regulamentada pela CME Group. Então ela te passa confiança. Eu não sei como é feita essa regulamentação, se os caras pagam dinheiro ou se há uma auditoria. Acreditamos que deve existir uma auditoria para a corretora poder ter essa licença, beleza? Então aqui já é a AMP Global, a AMP Futures, ela é dos Estados Unidos, a AMP Global, ela é da Europa, beleza? Então vamos lá. A AMP Futures, que está ali em cima. Então ela é dos Estados Unidos, a AMP Global, ela vai ser, porém, a mesma corretora, a mesma empresa. Eu já botei aqui em taxas, para você ver como é interessante, então vamos lá. Por que a maioria do pessoal prefere negociar Forex do que negociar Mercado Futuro? Ou a maioria, na verdade, muita gente não sabe, mas talvez por que isso não é tão divulgado? Talvez por causa desse motivo aqui, o primeiro motivo. Você vai fazer uma remessa doméstica, é grátis. Aliás, remessa não, saque. Quando você faz um saque doméstico ou internacional, você paga uma taxa lá de 30 dólares. O depósito, dependendo do tipo, é grátis? Dependendo, é pago. Conversão de moeda. Conversão de moeda, paga 30 dólares. Tem que entrar em contato com a corretora para saber do que se trata isso daqui. Porque para mim, conversão de moeda, eu mando em real, chegar lá é dólar, então eu vou pagar mais 30 dólares só por essa conversão. Tem que ver isso também. Da mesma forma que tem lá, aqui também tem a porcentagem em relação em cima da margem. Então, loja, 80% da margem líquida, 25 dólares por contrato, trade adicional, não sei o que é isso. 1 dólar por contrato, bloco, alocação. Não sei. Administrativo. Então, você tem ali uma mensalidade de 30 dólares, também não sei do que se trata, mas está ali que é a mensalidade. Aí vem outra taxa de 30 e outra taxa de 30 dólares. Mais uma taxa que você tem que pagar para a CME, que é a taxa do sinal. Isso aqui, a gente entra na corretora, a gente abre uma conta numa corretora, o sinal a gente não paga, né? Pelo menos é descontado de alguma forma, a gente não sabe. Alguém paga esse sinal. Mas lá, não, quem paga o sinal é o cliente. Então, você paga ali, é de 5 a 10 dólares, depende da corretora. Ah, vou pagar 5 dólares, vou pagar 10 dólares. Isso para ter o sinal de cada bolsa. Mais à frente ali, a gente deve encontrar mais informações sobre isso. Eu estou olhando essa corretora aqui porque ela é bem completa. E para ter acesso a essas informações, você chama aqui no chat, no canto, e fala direto com o cara. Abre o seu Google Tradutor ou vai falando diretamente com ele ali. Beleza? Vamos ver, a gente vai seguindo aqui o que eu já separei e depois a gente volta. Então, aqui é outra corretora, desconte trading. Essa daqui já não tem o chat. Aqui mostra as plataformas que tem. A gente fala da comissão, que no caso a comissão lá é a nossa corretagem aqui. Então, tem a comissão. Tem plataforma que é grátis, tem plataforma que é paga. Tem plataforma que você pode usar demo por alguns dias. Eu falei disso no vídeo anterior. Aí fica a seu critério. Aqui é a quantidade de... Aí tem a margem. Isso é muito importante. Por quê? Aqui, outra questão para voltar no assunto. CME, CBOT, COMEX, GLOBEX, NIMEX. Tudo isso aqui é bolsa. Eurex. Então, resumindo. Se você for negociar os ativos da CME, 5 dólares. Se for negociar da CBOT, mais 5 dólares. Aí depende do pacote que a corretora faz com você. Dependendo da corretora, ela pode pegar tudo isso aqui e te dar um desconto. Ah, vou negociar todos. Fazer um desconto. Por quê? Porque o DAX vai ser no Eurex. A CME já é outra situação. GLOBEX já é outra. Então, você vai ver também o ativo que interessa você negociar. Talvez você não vá negociar aquilo dali. Não faz sentido você ter todas essas bolsas, pagar essa taxa, esse sinal para ter acesso a todas elas. Beleza? Então, vamos lá. 300 reais é a margem. Aqui que ele fala que é para e-mini. Lembrando que tem e-mini e esse ano foi lançado o micro. Então, são diferentes. Aqui é para entrar em contato. Plataformas, mercado. Micro. Aqui nós já vimos. Então, vamos clicar aqui em micro. Então, aqui ele fala. O valor do contrato. Referente ao, não é o cheio, né? É o normal, o mini, né? É o micro e o mini. Então, 5 dólares, 2 dólares. É bem acessível. Então, aqui ele fala. Onde está cada um dele. Olha, a gente consegue ver que o Jal Jones aqui já está no C-Bot, não está no outro. Então, seria um sinal diferente. Aqui ele fala da oscilação. O interessante, aqui ele fala o código. O interessante é que é muito esclarecido. É muito esclarecido. Você pode entrar em qualquer corretora dessa daqui. Tem muita informação. Então, você, antes de abrir qualquer conta, você vai tirar todas as suas dúvidas solendo. Beleza? Vamos lá. Vamos para outra. Que é o Canon Trading. Essa Canon Trading aqui está falando de corretagem também. Volume negociado. Conta demo. Aqui também tem chat. Aqui são as plataformas parceiros, né? Que ele fala. Vamos para outra. Aqui, ó. Isso aqui eu achei interessante, ó. Preço competitivo. Porém, ele só vai te dar o preço competitivo se você mandar uma mensagem. Então, isso aqui é estranho, né? Não sei se é bom ou se é ruim. Porque ele não tem aqui, faltou clareza. Ele não tem, ele quer jogar alguma, alguma jogada de marketing em cima de você. Porque aqui não tem clareza. Ele não te dá aqui a informação que você quer. Você quer olhar e quer ver se vale a pena você operar aqui ou não. Beleza? Aqui ele só tem os pares que você pode negociar, as moedas, o setor, no caso, a energia, índice, tudo isso. Ok? Aqui são taxas das contas de outra corretora já, GFF Brokers. Então, aqui ele fala que é free, free, mais 5, transferência é free, mas aí tem interrogação. Então, você tem que ler a letra miúda. E uma coisa interessante que tem nos Estados Unidos, eu não sei como é que funciona, é que lá, não sei se é corretora, faz parceria com o banco, não sei como é que funciona direito. Porque quando eu abri minha conta na NinjaTrader, eu abri através da Dormon e a NinjaTrader também tem parceria com a Phillip Capital. Então, a NinjaTrader, ela é uma, tipo, como se fosse analógica, né? Ela é uma plataforma de negociação, ela não é broker. Só que aqui não é uma plataforma de negociação. Então, eu não sei se aqui é uma mesa proprietária. Aqui, no caso, você tem que abrir sobre e saber como que funcionam essas parcerias, né? Porque eles chamam de parceria. Aqui, no FCM, são taxas de FCM e aqui embaixo é taxa para mercado de Forex, porque a onda a gente sabe que é Forex. E aqui está Forex também. Então, aqui ele fala referente, ó, CFCM. Então, vai ser aqui em cima, ó, a MP Claring. Talvez essa MP Claring seja justamente a MP Futuros, a MP Global. Então, eu não sei como é que funciona essa parceria deles, ok? Vamos voltar aqui, rapidamente, aqui na MP. Outra coisa interessante, aqui tem o Meta3D5, para ficar claro assim. O Meta3D5, o que define se a plataforma vai ter volume real ou não, não é a plataforma. É justamente da onde vem o sinal. No caso, o sinal vem da CME, então você vai ter o volume real. Vai ter sinal de um mercado centralizado. CME quer dizer o quê? É mercado centralizado, Forex é mercado descentralizado. Então, aqui, quando você abrir o Meta3D5, volume real, você vai ter ali o Times in Trade, que funciona igual a gente aqui na B3, vai estar funcionando lá, porque lá é volume real. E no Forex é diferente, por isso que você não tem a funcionalidade do Times in Trade. Pelo menos, de volume real. Beleza? Então, aqui ele fala que você pode usar Meta3D5 para futuros, agora disponível, ok? Inclusive, robô e o que for. Outras informações, tem aqui margem. Então, aqui ele fala margem de micro. Então, você tem margem de micro, aqui tem a simbologia, aqui tem o mercado. CME Globacks, margem para posição principal, seria para deixar ficar posicionado. E aqui para Day3, 40, 50, 50, 25. Aqui, são os índices, Nikkei, e aqui ele te dá a bolsa, como eu havia dito. Aqui tem Cebot, CFE, CMEX, Eurex, Ozaki, no caso é o Nikkei, e assim por diante. Aqui, moedas, tem micro de moeda também. Audio SD, GBPUSD, que é tudo contrato futuro, no caso, dólar australiano, dólar canadense, euro. Aqui tem o euro FX, energia. Então, está tudo aqui, ó. A bolsa, o símbolo e a margem. Aqui, ó, margem de 2 mil dólares para operar um contrato de ICE, Brent Crude Oil. Beleza? Gás Oil. Então, aqui você consegue ter, ó, metal, financial, greens, soft, tudo, 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 tudo. Está tudo aqui. Então, essa AMP Global, ela é bem legal, porque ela te mostra de forma bem estruturada aqui. Tem uma parte aqui educacional, tem vídeo, tem diferença de futuros, passões, tipos de ordem. Bem interessante essa corretora. Beleza? Então, vamos lá. Estou falando corretora, né, mas pode ser que tenha um outro nome. Chama um de broker, né? Então, esse broker aqui. Vamos lá. Conta. E aqui, já é uma outra, outra, é, plataforma de negociação. Motive Wave. Beleza? Aqui já é uma outra plataforma de negociação. Então, vou deixar também na descrição, inclusive, essa página aqui. Mesma coisa. Aqui vem falando as parcerias e o que a parceria faz. Ah, a AMP Global, beleza? A AMP Global, a gente acabou de falar dela. Então, ó, opera futuros. Pode operar pelo Mac, pelo Windows, tem conta demo. E por aí vai. Tem um monte, ó. Canon Trade. Futuros também, mesma coisa. A Onda, Forex. Então, aqui você vai achar a corretora, o broker, né, que você vai poder abrir sua conta, manda um e-mail. E uma coisa muito importante. Às vezes, é barato a margem, mas uma coisa mais importante que você precisa saber, além dos custos mensais, você precisa ter noção do seu custo mensal, é você ter noção do envio, do valor mínimo de envio. No vídeo anterior que eu fiz, a Trade of Vait, eu acho que é assim que fala, ela fala lá, abrir conta mínimo 250 dólares. Pô, beleza? Para operar microcontratos. Porque se você vai operar microcontratos, talvez você não precise ter 5 mil dólares lá, ter 2 mil dólares lá, se você vai operar com a margem de 25 dólares, só para conhecer o mercado. Então, é bom saber disso antes de abrir uma conta, porque talvez, tem muitas dessas corretoras, você viu que tem um monte, muitas dessas corretoras pedem mínimo de mil dólares, 1.500 dólares. Porém, agora, com microcontrato, algumas estão pedindo um valor menor, beleza? Isso é muito importante para você ter essa informação aí. Então, aqui, mesma coisa, você vai aqui, ó, Trade of Vait, que eu acabei de falar. E outra, essa aqui, ó, Hitmic. Também é uma plataforma, mas como a gente consegue ver, tem várias parcerias. Lembrando que, ó, Desconte Trading, Desconte Trading, GFF, que a gente acabou de ver, AMP, tem todas também. Então, tem um monte. E uma questão é, nem todas são corretoras para pessoa física, nem todos são brokers, né, para pessoa física. Alguns trabalham em outras condições. Então, como eu disse, não sai abrindo conta em qualquer corretora. A maioria disponibiliza plataforma gratuita para você usar pelo menos 14 dias. Então, é interessante você abrir uma conta demo, você ver como é que funciona um contrato de S&P, um contrato de Nasdaq, um contrato de Euro, um contrato de óleo, né, de petróleo. É muito interessante você ver isso, porque da mesma forma que o nosso índice é volátil demais e o dólar é mais seguro, tem menos volatilidade, lá funciona da mesma coisa, da mesma forma. Então, o ideal é você conhecer o ativo, abrir a conta demo, conhece o ativo, vai operando, e depois você vai lá nesse meio tempo que você conheceu, você já sabe qual é a melhor corretora, broker, para você abrir a sua conta e poder operar no exterior. Se você achar que não vale a pena, você abre a sua conta aí na corretora de Forex mesmo, manda o seu dinheiro aí através de esses cartões, pode ser, né, ou através de casa de câmbio, ou através de cartões internacionais, tipo Skrill, Neteller, e vai fazendo suas operações. Beleza? Então, um videozinho rapidinho, se ficou alguma dúvida, deixa no comentário, se quiser que eu faça alguma coisa parecida com isso no mercado de ações, porque é para finalizar. Uma coisa muito interessante, isso daqui foi só, são só corretoras que operam o mercado futuro, corretoras de estoque, no caso, corretoras de ações, já é outra pegada, já são outras corretoras que trabalham no mercado de ações. Então, são muitas corretoras que trabalham só com o mercado de ações, muitas plataformas que trabalham só com o mercado de ações, as corretoras que trabalham só com o mercado futuro, no caso, desculpa, corretoras que trabalham com o mercado de ações costumam ter suas próprias plataformas, mas isso aqui já é um outro video. Se você tiver interesse em saber alguma coisa, se aprofundar mais sobre isso, então, manda para a gente aí, deixa no comentário, que quer saber sobre um conteúdo desse tipo. Beleza? Obrigado, Vitor, por ter dado esse bizu da MP, e a gente conseguiu fazer um video bem legal para tirar todas as dúvidas de como você entrar em contato e achar corretoras para você abrir sua conta e negociar contrato futuro nos Estados Unidos. Beleza? Valeu, um abraço, até mais. Fui! Fui!